A gente começa com a informação sobre o corpo de uma mulher que foi encontrado agora há pouco próximo ao aeroporto de Arasatuba. Vamos abrir a nossa janela da informação pra gente começar levando a notícia pra você que está aí do outro lado. Joca Maluli tem as informações. Bom dia, Joca! Olá, Sandro! É até difícil, né, falar bom dia, mas afinal de contas os nossos telespectadores merecem nosso carinho, mas amanhã começou de uma maneira bastante diferente e difícil, viu, Sandro? Confesso pra você que as cenas aqui que a gente acompanhou ao longo dessa manhã, aqui nesse canavial que fica próximo ao aeroporto de Arasatuba, não foram nada fáceis. Isso porque, coincidentemente, ontem, enquanto nós estávamos fazendo o link lá próximo da rodoviária, um senhor me abordou e falou, olha, eu estou com a minha mãe desaparecida, vocês não podem nos ajudar e tal, eu peguei as informações e tal, e aí hoje ele chegou aqui e era a mãe dele. Essa mulher tinha 62 anos, ela foi encontrada aqui no canavial, próximo ao aeroporto, ela era moradora de Arasatuba, ali do bairro Iporã, ela tinha três filhos, né, e eles vieram aqui fazer o reconhecimento, mas agora as especulações são muitas sobre como essa mulher veio parar aqui, há quanto tempo ela está aqui, se ela foi vítima de algum tipo de violência, se ela passou mal, enfim, por isso eu estou aqui com o Tenente André Cruz. Tenente, que horas vocês receberam a chamada, em que condições vocês encontraram esse corpo? Bom dia, né? Nós recebemos a chamada por volta das 8h30 da manhã, um funcionário da usina estava passando e fez a solicitação ao 9-0, dizendo que tinha o corpo de uma mulher pela estrada canavieira. E como que ela chegou até aqui? Ela foi vítima de alguma violência? Como que estava o corpo? Tipo, aqui a gente fez o levantamento de que tinha um pedaço, ela estava sem uma orelha, alguns dentes quebrados, o que foi? Foi paulada? O que aconteceu com essa mulher? É, a gente não consegue precisar agora quais foram as circunstâncias da morte dela, tanto que o serviço de perícia esteve pelo local, né, agora vai dar sequência nos trabalhos periciais. Olha, Tenente, e me diz uma coisa, tem informações de onde é que essa mulher foi vista pela última vez? Sim, ela foi vista pela última vez no bairro Iporã, próximo a Nestlé, ela estava em um bar próximo ao local, no domingo, por volta das 18h. E ela foi encontrada com as mesmas roupas que ela deixou da última vez que ela foi vista, não? Não, segundo os filhos, ela estava com uma outra roupa, provavelmente ela trocou de roupa, só que as roupas eles reconheceram como sendo as roupas delas também, né, então não foi uma roupa que outra pessoa possa ter colocado. Tenente, existe alguém, algum ex-marido, ex-namorado, alguém que poderia ter algum desafeto, algum suspeito de ter cometido, caso tenha sido de fato um crime, não um acidente? Quem pode ser esse suspeito, não? Não, no movimento a gente não consegue identificar algum suspeito, o delegado esteve no local e agora vai dar sequência nos trabalhos de perícia, de inquéritos, né, para verificar quais foram as circunstâncias do crime. Obrigado, tenente. Sandro, aqui ao nosso fundo, dá para você ver a imagem ali do carro da funerária que veio fazer a retirada do corpo. Nós estivemos aqui desde o primeiro momento, chegamos junto com a polícia, você viu aí nas imagens a cena dolorida, difícil, da hora que os três filhos chegaram, e é algo muito diferente de experienciar, porque eles chegaram, ainda vieram falar comigo, e agora, ó, minha mãe ainda não apareceu, eles já vieram para reconhecer um possível corpo que poderia ser da mãe, e eles disseram, olha, minha mãe ainda não apareceu, será que vocês conseguem ajudar a gente e tal? Aí, questão de mais um minutinho, ele andou mais 20 metros, a hora que ele viu o corpo, parece que a ficha dele caiu, e aí, assim, o mundo desses três filhos desabaram, assim. Foi muito difícil, segundo, como o tenente colocou, né, ali o corpo da mulher está com o dente quebrado, tem um ferimento na cabeça, o maxilar quebrado, não dá para saber se alguém matou essa mulher, ou se ela, de alguma forma, chegou até aqui, mas os filhos me disseram que ela tinha um problema muito sério no pé, que ela não conseguiria jamais chegar até aqui andando, então, agora, realmente, o trabalho de investigação da polícia vai ser fundamental para a gente entender, né, o que aconteceu por trás desse crime tão bárbaro com uma senhora aí de 62 anos, e que, aparentemente, não tinha nenhum desafeto, nem nada mal resolvido, perguntei se tinham dívidas, os filhos disseram que não sabiam, então, é realmente aí um caso para ser investigado de perto, para a gente poder trazer essas informações para os nossos telespectadores. Ô, Joca, confirma para mim, essa área aí fica muito distante da pista, fica numa área próxima do aeroporto, mas fica muito distante, há marcas de carros, é um local onde há passagem, porque é meio no meio do canavial, né? Aliás, eu gostaria que você confirmasse, foi denúncia anônima, é isso? Ou a polícia estava atrás? De que forma aí que chegou? E há indícios dela ter sido abusada sexualmente, por exemplo, se não tivesse as vestes íntimas? Há essas informações, Joca? Ô, Sandro, como aqui a gente está numa área rural, o nosso sinal, ele oscila um pouco, mas eu vou perguntar para o nosso cinegrafista, para o Júlio Mazarim, se a gente consegue virar só para você ver que a gente está realmente do lado do aeroporto. Aqui, ó, você vai ver que a gente está, assim, a pouquíssimos metros do aeroporto, então nós não estamos distantes da pista. Agora, o ponto sobre a investigação, que a gente tem que observar, é que, assim, a nossa direita aqui, eu vou pedir para o Júlio virar um pouquinho a câmera, esse é o acesso, que dá o acesso para a via asfaltada. Se esse corpo foi desobado aqui, se alguém trouxe ele de carro, e ele veio por esse caminho, a polícia vai ter mais facilidade de identificar a placa. Por quê? A nossa esquerda está o aeroporto, e na frente do aeroporto tem sistema de câmera de segurança. Agora, se por um acaso ele veio por aquela estrada à esquerda, ali, ó, aí já vai ser um pouquinho mais difícil de identificar o carro, porque ali é um lugar que a pessoa consegue ter uma saída até onde a gente está, sem ter acesso às câmeras de segurança. Tenente, a denúncia que vocês receberam, né, o chamado hoje, foi um chamado anônimo, não? Não, não foi um chamado anônimo. Nós chegamos no local para dar início a nossos trabalhos, o solicitante ainda estava no local, ele é o funcionário da usina, porém, ele, posteriormente, ele foi embora. Ah, é verdade, Sandro, é uma ótima, bem lembrado o que o tenente falou, porque quando nós chegamos aqui, tinha alguns funcionários dessa propriedade. Aqui é um canavial de cana, é uma terra que tem cana plantada, de uma empresa multinacional, que arrenda esse pedaço de terra, e os funcionários estavam passando veneno e identificaram o corpo ali no local. Tenente, a gente sabe há quanto tempo esse corpo estava ali já? Não conseguimos precisar quanto tempo estava lá, né? Nós temos a última informação que a pessoa foi vista a última vez no domingo, porém, o tempo que ela estava aqui, agora só os trabalhos periciais para conseguir comprovar. E já tem algum indício se ela foi vítima de algum abuso sexual ou não? Não conseguimos comprovar, né? O trabalho pericial que vai conseguir desvendar esse tipo de informação. Obrigado, tenente. Sandro, essas são as informações que a gente tem até agora, essa manhã de terça-feira, né, com esse desfixo tão triste para essa família, essa senhora que tinha 62 anos, era moradora do bairro Porã, agora sendo reconhecida aí pelos filhos, e a gente segue aqui acompanhando os trabalhos. Que triste, né? Eu gostaria, ô, Luizinho, tem como colocar de novo a imagem dos filhos chegando no local aí, né? São pessoas simples, imagine só ontem, né? Esses aí são os policiais, os peritos, né? As pessoas que vieram ali, olha, vários policiais militares, e na sequência, esse momento, momento que o filho reconhece o corpo da sua mãe, se ajoelha, olha só que imagem forte. Meu Deus, que triste. E pessoas que procuraram a nossa equipe de reportagem, ontem o Jóca estava na rodoviária, e hoje mesmo a pessoa vai ali e não acredita, é difícil. Que triste. Agora é a investigação, o trabalho da polícia para cruzar informações aí, para chegar aí ao autor ou aos autores desse crime. Tem que ver com quem que ela saiu lá no bar, onde ela estava da última vez, lá no domingo, se tem alguma informação, alguma testemunha, até esse desfecho trágico aí para essa família, encontrando o corpo de uma mulher que estava desaparecida lá em Arasatuba. Jóca, muito obrigado pelas suas informações. A qualquer momento, você volta aqui com outras notícias da nossa região, tá bom? Muito obrigado.